Eu não tenho nenhum momento. A часть da vida, eu vou pegar a cabeça aqui. A ablação para o Steiner. Contou na frente, a marcação apertou. Apo marcou a falta. 47 minutos de segunda, 3 para a República Checa. 0 para os Estados Unidos. Griga. É sempre de volta. Griga. oi 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 não, não chora ó não chora é oi oi é é é é Apoio 2006, a seleção da República Tcheca, grande resultado, 3 a 0, pula para a liderança desse grupo, é a competição, os jogadores vão se cumprimentando por ali, está acompanhando a Copa do Mundo no Sport TV. 3 cavalos e alta tecnologia. Citroën, tecnologia e conforto na sua direção. Finalmente, a tranquilidade do campeão. Sem internet. Sem celular, não pega. Sem balada. E? Nossa Copa do Mundo Viva começa aqui. Telefônica, promoção 6 estrelas, speed, mais de 6 mil prêmios, hexacampeões. EHSBC, no HSBC, Silvio Iro trabalha para você, no Brasil e no mundo. Dá um beijinho na mamãe? Dá um abraço na mamãe, dá amor. Um abraço na mamãe. Dá um abraço na mamãe. Você está acompanhando nos 4 mil e noções da Copa do Mundo 2006, resultado final 3 a 0 para a República Tcheca. Você está acompanhando nos 4 mil e noções da Copa do Mundo 2006, resultado final 3 a 0 para a República Tcheca. Você vê ali, 55% de postos de volta dos Estados Unidos, 45% de volta dos Estados Unidos, 45% da República Tcheca. O senhor desagou 5% da República Tcheca, 1% dos Estados Unidos. Está chupitando. Chupita. Chupita. Chupita doestosa. Chupita doestosa. Chupita. Ai, que ruim. Ai, que ruim. Quero. Chupita. 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 Tchau, tchau.